Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje eu estou aqui para mais um episódio de Heartstar, terceiro episódio e vamos continuar onde a gente parou nível 9. Ok, estamos aqui e tá bem longinho o portal. Beleza, o que eu posso fazer aqui? Você pode vir pra cá, aí você vem aqui. E agora você vai? Não! Ah, eu esqueci, eu posso segurar o botão, né? Sim, eu posso segurar o botão, eu esqueci da técnica do pulinho. Vamos lá, aí você vem aqui, pá, aí ela consegue. Mas e ele? Então, o que ele faz? Então ela tem que... Ele não consegue pular na cabeça dela. Então se ela vir aqui... Não, não dá. Daí não tem como ela pular. Agora, juregue, e se ela vir aqui... Não consigo. E agora? Ela consegue, mas ele não. Pera aí, calma aí. Aí, ó. Aí, ó. Ah! E agora, juregue? Temos um mistério não ser solucionado aqui, né? Porque... Ah, meu Deus. Porque se dá pra um, não dá pra outro. Aí fica complicado, né? Calma. Calma! Ela caiu. Então... Não! Mano! Calma. Primeiro, vamos fazer... Ela tem que subir, ela, tipo... Vamos lá. Ela tem que vir pra cá. Não, mas, tipo, será que dá pra... Não dá pra ela pular daqui, assim, ó. Daí, se eu consigo ele, eu não consigo ela. E agora? Opa, tava tentando pular. Mano. Não, eu preciso do apoio dela. Eu preciso do apoio dela. Não tem nenhuma outra maneira de conseguir, será? Meu. Ela não vai conseguir alcançar ali. Não consegue. Morri. E agora, gente? O que que eu faço? Vamos tentar de novo, né? Só o que me resta tentar de novo. Mas eu não consigo, ó. Ah. Mano, eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar. Meu Deus. Eu cheguei aqui num momento em que... Minha Nossa Senhora. Eu estou completamente... Me sentindo burra. Ah! Vamos pensar. Não, mano. Não tem como. Vamos correr. Não tem como. Não tem como. Tá. Aqui ela vem e pode vir sozinha. Mas daí, olha. Eu preciso que ele vá também. Aí, tipo, ele vem aqui. Mas, tipo, ela não tem como ela chegar lá. Tipo, não tem como ela chegar no outro rosinha. Calma aí. Não, ele não vai conseguir subir em cima dela ali. Ou talvez... Talvez... Não! Eu esqueci. Ou... Ou talvez, assim, olha. Tipo... Ai, não. Tipo... Vim aqui. Aí... Ela vem aqui. Ah, não. Mas não tem como. Não. Não tem como. Surtei. Pirei aqui. Pirei não. É. Gente. Então, né, meninas? Morri. Mano, enfim. Eu vou pensar aqui um pouquinho e... Ai, meu Deus. Já volto com vocês. Depois de várias mortes, consegui... Descobri como? Descobri... Seguinte, né? Ele pulando de lá, de cima... Ele não consegue chegar ali. Mas, olha só. Ela consegue chegar ali sozinha, né? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar ela... Pra dar apoio pra ele. Aí, ele vira aqui. E ela... Como ela consegue sozinha, ela fica aqui. Aí, ele pulando a cabeça dela e... Pá! Aí, ela que... Pá! Consegui! É assim, é assim, é assim, mano. Ô, meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso, senhor? Hum... Ixi... Ixi... Já fiz... Cagada aqui. Não entendi o que... Ah! Oxi! Entendi mais ou menos. Ele tem que vir aqui, que tem o roxinho, né? Aí, ela tem que vir aqui. Ela é a rosinha. Pisa aqui. Ele passa pra cá. Ela vem aqui. Ele ajuda ela. Aí, ela... Aí, agora ela tem que ajudar ele. Ok, mas ele vai bater a cabeça... Não, aqui assim, ó. Aê! Daí, agora ela consegue sozinha. Aê! Opa! Aê! É isso aí, é isso aí. Beleza, beleza. Próximo, vamos ver. Ai, não! Tá, ela precisa ir pra lá. Mas como? Ah, entendi. Entendi. Ele... Ela da... Não! Tu tá empurrando o teu amiguinho. Ela dá suporte pra ele. Ah, mas... Ah, mas aí ele não consegue. Se vir aqui na beiradinha... Não dá. Não dá. Ah, daí... Olha só, troca. Aí, ela sobe aqui. Aqui. Aí, ele vai e sobe na cabeça dela. Vem aqui. Pá! Aí, ela vem aqui e sobe na cabeça dele. Sobe aqui. Ela vem aqui. Ele sobe na cabeça dela. Vem aqui. Ela sobe na cabeça dele. Pá! É isso aí, mano! Eu vou finalizar o episódio de Heartstar de hoje por aí. Espero que vocês tenham gostado desse hashtag like amazing. Compartilha esse vídeo. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Me segue lá no Insta. Arroba Maria com dois A's ponto. Madu com dois ZH no final. Caso você não me siga. E é isso. Falou! Tchau! Tchau, Tchau!